Pum 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 Como é que é meus amigos? Está tudo bem convosco? Se há coisa que eu não gosto é quando eu estou no YouTube e aparece-me um vídeo qualquer que diz que vou ganhar dinheiro online a vender fecheiros digitais ou a fazer uma cena qualquer que não precise de sair de casa, blá blá blá, uíscas, saquetas e depois vais a ver e ou é um esquema qualquer esquisito ou é uma cena que diz que tens que preencher inquéritos ou tens que ver vídeos e... Enfim, na vasta maioria dos casos esses vídeos que existem foram reciclados de outros vídeos e de outros vídeos e de outros vídeos e andam a jogar a uma espécie de telefone estragado em que cada vez mais acrescentam mais desinformação nos vídeos. E o mais importante no meio disto tudo é que estas pessoas que estão a tentar ensinar-te a fazer algo não fizeram essa cena, só viram um vídeo qualquer e replicaram porque achavam que dava visualizações. Posto isto, aquilo que eu quero fazer hoje é uma espécie de parte 2 do outro vídeo que eu vos expliquei como é que eu comecei um negócio com impressão 3D, só que desta vez é o outro lado da moeda em que tu para fazeres impressão 3D precisas de modelos 3D. E no meio desta jornada, sem querer, mais uma vez, como tudo o que eu fiz até agora foi experimentar, falhar e às vezes acertar tropecei totalmente por acidente na questão que, se eu puser os modelos que eu faço à venda na internet eu crio para mim próprio um rendimento passivo e mais. Neste negócio tu vais ter dois tipos de clientes. Um cliente que não tem impressora 3D e que está interessado nos objetos que tu imprimes. Depois existe um nicho mais pequeno, mas importante, que tem uma impressora 3D portanto nunca vai comprar os teus objetos porque ele já tem uma impressora. No entanto, tu podes vender a ele os modelos 3D. Percebeste a ideia? Assim tu vais buscar o melhor dos dois mundos. Vendes os ficheiros digitais dos modelos 3D a uns, que não te dá trabalho nenhum e vendes os objetos aos outros. Eu sei que isto aqui parece muito complexo e muitos de vocês vão pensar aí pá, vou ter que aprender a fazer modelação 3D, isso é muito difícil. Acredita que é muito mais fácil do que o que tu pensas. Eu falo sobre isto com muito mais detalhe no meu podcast. Chama-se o Podcast Super Nice. Este podcast está mesmo aqui no YouTube, só que em vez de estar no Patreon ou assim está na cena dos membros do YouTube. Ou seja, ao lado do botão de fazer subscribe ao meu canal, tens lá um botão que diz aderir. Vês as opções e vês que, por 5€ por mês, tens acesso ao Podcast Super Nice. De qualquer dos modos, quem me dera a mim que eu tivesse acesso a uma cena que vou-vos mostrar agora que me tinha facilitado bastante a vida quando eu comecei esta cena que está aqui. Isto, meus amigos, é um scanner 3D. Já estás a perceber onde é que eu vou chegar, certo? Agora, eu não sei como é que isto funciona, nem nunca experimentei um scanner 3D. Mas essa é a parte fixe, meus amigos, é experimentar. Porque às vezes vai dar errado, pá, não deu, olha, azarito. Umas outras vezes e, mais importante, dá certo por isso. Bora lá. Só que esta cena ainda é complexa de se usar, pelo menos a marca avisou-me que ia ser difícil. Eu pensei, para lá, já sei a melhor solução. Eu tenho um amigo que, por acaso, também é youtuber e que já fez review, não deste modelo, que é novo, mas do modelo anterior, se não estou em erro, e é o nosso amigo técnico. Venha cá, senhor técnico! Mais obrigado por precisar de ajuda. Cá vem eu. Sabes aqueles programas para crianças que têm, tipo, o segmento que vem o carteiro... Pronto. Eu vou ser o técnico. Tu és o senhor técnico. Eu vou arranjar um chapéuzinho para tu fores. O Carlos fez review do Renvo Point. O Pop. O primeiro Pop. O primeiro Pop. Este já vem no terceiro. Mas a base é a mesma. Assim, a base é a mesma. A base é a mesma. E, então, eu precisava de uma ajuda aqui do Carlos, porque eu estava com medo de fazer as neiras, porque a verdade é que eu tenho alguma experiência com a parte de impressão 3D, etc. Mas, secano, eu nunca fiz. Portanto, Carlos, explica-me os passos básicos. O que é que nós temos que fazer. Isto vai ser tipo aqueles filmes de assaltos, que eu estou a explicar o plano e as pessoas já estão a ver o plano acontecer. Então, em termos práticos, o que é que nós temos que fazer com isto? Isto é muito simples. Temos a câmera. Basicamente é como se estivéssemos a tirar várias fotografias. Ok. Temos a câmera, temos o stand, ligamos isto ao computador, temos o software para fazer a captura. Temos uma mesa que roda, que eles já trazem. Nós metemos o objeto lá no meio. Aquilo vai rodando e a câmera vai tirando as fotografias a todos os ângulos. Todos os lados. E, com isso, consegue fazer a informação para ter o objeto em 3D. Ok. Portanto, basicamente, de uma forma muito simples, é isso. E, além disso, eles também têm, para objetos maiores, uma espécie de stickers com umas bolinhas. Tu podes rolar as bolinhas. Com as superfície. E são os trackers. E ele usa isso como trackers para fazer, por exemplo, se fosse numa questão pior, que eu já vi usarem isso muito nos carros, nos capôs e isso, ou para uma roda do carro para tirar em agente. Isto, no fundo, é uma ferramenta, ok, se faz amador, é fácil, parece-me a mim, começar a usar, mas depois tem uma curva de aprendizagem, não é? Sim, sim. Vamos ver se conseguimos fazer um projeto desde o início ao fim. Assim, à toa, estás a ver numa tarde, sei lá o objetivo. Vamos lá. Siga-te, siga-te, siga-te. Para eles. Ah, assim? E brincas? Já está? Para já só está a mostrar o que está a ver. Ele ali diz que está excelente. Estamos a fazer um bom trabalho, certo? Sim, sim. Aqui ele mostra-nos a distância a que está do objeto e se estamos a meter a distância correta para ele conseguir capturar o melhor possível do objeto. Ou seja, esta distância está fixe. Eu ainda tentei pôr aqui um bocadinho o background com o saco do lixo que eles incluem, que é para não ficar ali com as luzes que eu acho que era capaz de afetar um bocadinho. E acho que ficou fixe assim. Pronto. O próximo passo agora é o quê? Carregar start ali? Sim, sim. Podíamos era depois fazer alguns ajustes, não é? Queremos high accuracy. Ele pode fazer devagarinho. Sim, sim. Não há pressa. Depois aqui podíamos ter a cena do market tracking. E depois aqui, se fosse um objeto preto, um objeto geral ou então se fosse para uma cara. Ok, ok. Se tentasses digitalizar a cara para fazer um boneco com a tua cara ou coisa assim. E depois queres fazer a digitalização com a cor real. Ou seja, o objeto vai ficar modelado com a cor. Ou se quisestes que ele ficasse em uma cor. Não faz porque vamos imprimir em 3D, por isso who cares, não é? É só fazer start. Portanto, estás a ver, olha. Ele já está aqui a apanhar os pontos. Parece-me que está a apanhar bastante bem. Está bem. Então, ao final de contas, usar o scanner não era assim tão difícil. Se calhar eu até nem precisava da ajuda do Carlos. Estou a brincar, Carlos. Um abraço, muito obrigado pela tua ajuda. Já fizemos scanner da estátua que vem incluída com o kit para testes. Funcionou bem. Mas continuando, aqui a ideia é chegar a um produto final. E quando digo um produto final, digo alguma coisa que seja utilizável. Talvez algo que resolva um problema ou assim, que é para podermos criar um produto digital que efetivamente possa ter vendas, certo? É o que nós queremos. Ou, pelo menos, alguma coisa que eu possa usar. Então, eu pus-me aqui a olhar à volta, a ver se tinha assim alguma ideia e vi ali os meus comandos da Xbox. E pensei, hum, estes comandos com um standzinho ficavam muito melhores. Já sei. Bora fazer scan ao comando da Xbox para poder modelar um stand à volta do comando. e foi exatamente isso que eu fiz. Pus o comando ali a rodar no scanner durante um bocado de tempo. Fiz scan em várias posições porque depois ele percebe que mudaste de posição e faz scan ao outro lado. Até que cheguei a um modelo que estava fixe. Agora, se reparaste, claro, não é perfeito, certo? Aquilo tem defeitos. Mas para modelar um stand chega perfeitamente porque ainda por cima um modelo que sai dali já sai à escala. Que é perfeito. Então eu peguei no meu software de eleição que se chama Fusion 360 importei o modelo que eu fiz scan e comecei a inventar um bocadinho à pressa, claro, é só para o vídeo um stand que segurasse o comando naquela posição. E acredita que aquilo que eu estou a fazer neste software que tem uma versão grátis já agora em 20 minutos, sabes fazer a mesma coisa. É muito fácil. A ideia daqui é bastante simples. Tu fazes um paralelo, enfias o comando lá dentro e subtrais o volume do comando. Já tens um stand feito. Pode passear ali meias arestas para ficar mais bonito. Tá, certo? É só isto. Não tenho muito o que saber. Sim, eu podia ter usado a minha criatividade em um bocadinho mais tempo e fazer uma coisa mais bonita. Podia. Mas pronto, é para o vídeo. Está top, ok? Chega perfeitamente. E eu expertei o modelo importei para o Simplify 3D que é o software que eu uso para a impressora 3D e está feito agora é imprimir o modelo. Eu deixei os settings de impressão todos de default eu não mudei nada a única cena que eu fiz foi mudar o infill que é o enchimento para 10% que é para não ficar muito pesado e imprimir rápido. É só isto. E está feito. Está aqui o stand. Está aqui o comando. Notas que ele tem mesmo uma posição onde encaixa. Estás a ver? Porque tem mesmo a forma toda do comando porque fizemos aquela cena de subtrair e tal. Pronto. Agora isto vai ficar muito mais bonito ali. Aliás, até tenho que imprimir outros porque eu tenho dois comandos. Posto isto, repara. Temos um fecheiro 3D temos um objeto físico que é um stand de um comando, certo? O que é que eu faria agora? Primeiro ponto, tirava fotografias do stand impresso a ser utilizado depois põe um modelo 3D disponível à venda em todas as lojas que aceitarem. Ou seja, seja Trader, TurboSquid, Etsy de qualquer lado põe à venda onde deixarem. Tendo ainda por cima fotografias do modelo impresso e ainda podes dizer às pessoas olha, demora duas horas a imprimir com 10% de enchimento vai dar muito mais confiança para as pessoas te comprarem o modelo porque sabem que funciona. Não só isso. Depois podes ainda vender impressões do stand se tiveres uma impressora 3D, claro. Na Etsy, no Ebay, onde tu quiseres. Tens dois produtos para vender a dois tipos de mercados completamente diferentes. Um gera-te rendimento passivo outro gera-te rendimento ativo. Eu acho que é altamente. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. se gostaste faz subscribe. Um abraço a todos e até à próxima. E aí